E aí internet, Gabriel Sapi aqui, hoje pra falar sobre um dos efeitos que eu mais gosto de fazer e que eu costumo usar muito quando eu vou anunciar alguma coisa na OLX, alguma coisa assim, que é levitação. Eu vou ensinar vocês hoje a fazer as coisas flutuarem. Mas primeiro uma coisinha, a gente tá gravando aqui hoje na sala e provavelmente vão ter muitos vídeos assim porque nós acabamos de perder o nosso quarto pra uma hóspede que a gente tá tendo aqui em casa e estamos dormindo no escritório, então o espaço tá meio ocupado e fica meio complicado de gravar lá. Mas voltando pro assunto, como não podia ser diferente porque esse é um dos assuntos dominantes aqui do canal, a gente vai fazer tudo com o celular. E nós vamos precisar basicamente de três coisas. Um objeto pra fotografar, uma parede branca e uma foto pra usar como fundo. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar pra vocês na prática como é que a gente faz isso. O objeto que a gente vai fotografar vai ser essa câmera antiga da minha esposa e como fundo eu vou usar essa parede aqui à minha direita aqui na sala. Então eu costumo fazer assim. Eu seguro o objeto de forma que nenhum pedaço da minha mão fique na frente dele pra gente ter os contornos deles todos limpinhos pra facilitar o corte depois. E uma coisa muito importante, a luz precisa ficar coesa pra essa foto, pra essa montagem ficar real. No caso da foto que nós estamos fazendo aqui, a luz está vindo da direita do quadro. Então a imagem que eu vou escolher como fundo também vai ter uma luz predominantemente vindo da direita. E pra ficar ainda mais real, vai ser uma foto aqui da sala, ou seja, com exatamente a mesma luz. Então pronto, a gente já tem a foto do objeto com uma parede branca limpinha e a imagem que nós vamos usar como fundo. Eu também fiz uma foto da minha mão pra fazer um efeito depois de levitação legal que vocês vão ver. Agora vem a parte mais legal que é fazer a montagem. E pra isso a gente vai pro Photoshop Mix, que é um aplicativo gratuito que tem pra iPhone e Android. E eu já mostrei aqui antes no canal como é que se usa os seus princípios. Então eu vou um pouquinho mais rápido. Se você quer ainda aprender a usar esse aplicativo, vai nesse vídeo aqui e depois volta pra continuar esse. Então vamos lá, eu já criei um novo documento aqui no Photoshop Mix e agora eu vou adicionar a foto da câmera. Como é nela que a gente vai fazer o recorte e essa é a parte mais demorada da montagem, é a primeira coisa que eu vou fazer. Então a gente vem aqui em cortar e já está selecionado por padrão o modo inteligente da ferramenta. A gente vai basicamente pintar por perto dela e a ferramenta vai detectar as linhas e apagar tudo que ela entende que é o fundo e deixar o que ela entende que é o objeto. Tem um pouco aí de inteligência artificial, não é perfeito, então a gente tem que ajudar a ferramenta. Uma dica que eu dou é dar bastante zoom aqui na tela. Isso ajuda muito a ferramenta a detectar melhor as linhas e limites e a recortar de forma um pouco mais precisa. Agora já com bastante zoom a gente vai mudar a ferramenta por esse modo subtrair aqui. Ou seja, aonde a gente pintar vai ser apagado revelando o fundo. A imagem vai ficar transparente ao redor de tudo que a gente não deixar aqui. E agora realmente é um trabalho bem lento e bem preciso. A gente vai pintando aqui aos poucos, sempre de pouquinho em pouquinho, porque assim a ferramenta trabalha melhor. Beleza? Agora eu vou adiantar aqui um pouco o vídeo, porque isso pode levar vários minutos e ninguém tem tanto tempo a perder, né? Pronto, agora que a parte inteligente e automática da ferramenta já fez o trabalho difícil, que é identificar as linhas certinho, eu vou mudar aqui para o formato básico, ou seja, não vai ter nada de inteligência artificial. Aonde eu pintar vai apagar e pintar ao redor para acabar com o resto aqui da imagem que ainda sobrou. Pronto. E pronto, agora só o que nós temos aqui é uma câmera sem fundo nenhum. E por falar em fundo, é isso que a gente vai adicionar aqui agora. Vou acrescentar aqui a foto que eu fiz anteriormente da sala. E por padrão, ela é colocada acima da camada onde a gente estava trabalhando. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui em cima da miniatura e arrastar para baixo. E pronto, agora ela é a camada de baixo. E agora eu posso selecionar novamente a camada da câmera, redimensionar e reposicionar aqui no espaço como eu quiser. Vocês vão ver que tem aqui umas sobras de fundo que falta apagar e eu vou apagar agora. Vou voltar para a ferramenta recortar, usar o formato básico mesmo e começar a pintar aqui em tudo que eu não quero. E pronto, temos aí uma câmera voando no meio da sala. E como eu disse antes, eu fiz uma foto da minha mão e eu posso acrescentar aqui e dar um efeito ainda mais legal de mágica, de levitação. E só o que a gente fez aqui foi a montagem. Levando para o Lightroom e dando uma editada nas cores, fica ainda mais legal. Então era isso que eu tinha para te ensinar hoje. Espero que tenha sido proveitoso para você, que você tenha aprendido alguma coisa nova. E se aprendeu alguma coisa nova aqui comigo, curte o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais gente e ensinar fotografia para mais gente. E se esse assunto te interessa, considera se inscrever no canal que aí você recebe meus vídeos novos sempre, assim que eu postar. Beleza? Então a gente se fala no próximo. Falou! 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 Legenda Adriana Zanotto